E aí, Bebeto, tudo bem? Curte filé de peixe? Tá vestido de pirarucu? Não, eu sou uma piranha. Gosta? Não tenho hábito de comer esse tipo de peixe, não. Ah, você não tá sabendo? Não. Não é você que come, não. Piranha é o peixe carnívoro. Ela que come você. Ferdinando, eu prefiro nem ficar sabendo, tá? Mas uma coisa que, olhando bem assim... Dá mais uma voltinha, dá mais uma voltinha, voltinha. Isso, pra cá agora, pra cá. Até que ficou bonita a fantasia, Ferdinando. Ficou bonita. Sabia que eu gosto muito de carnaval também? É mesmo. Eu também amo carnaval, sabia? Carnaval e bofe, carnaval e bofe, só penso nisso. Eu tô vindo agora do Bloco das Poderosas, só vou dar uma retocada aqui na fuça e já vou pro trema na linguiça. O carnaval nem chegou. Você já tá tremendo na linguiça, imagina quando chegar, né? Pois é, oficialmente ainda falta um tempo, né? Mas eu tô aproveitando o pré-carnaval como se não houvesse amanhã. Ah, por isso que eu gosto do Rio de Janeiro, Ferdinando. No Rio de Janeiro, o carnaval chega antes do Natal. É, por mim era carnaval o ano inteiro, sabia? Eu gosto tanto de carnaval que, durante o ano, aqui na portaria, todo dia eu tiro um cochilinho de cinco minutinhos aí pra ir acumulando, acumulando, e quando chegar na hora da folia eu ficar acordado direto. Você tem alma de pespiranha, sabia? Você vai conseguir aproveitar algum bloco? Bloco, não. Eu vou muito pro ensaio da Uniso do Vidigal, né? Que é uma escola de samba séria, né? Agora, assim, bloco mesmo, eu costumo dar uma conferida só no bloco de tarefa aqui do PREG. Esse eu quero distância, Bebeto. Sai daqui, Bebeto. Nem me fala desse, não. Olha, deixa eu ir, tá que essa piranha aqui ainda vai pegar muito cafuçu no Rio de Janeiro. Ferdinando, você ainda é uma ninfeta. Juíza, hein? Eu sempre falo isso pra mim, mas eu nunca me escuto. Piranha é um peixe voraz De São Francisco, não, perdão Rio São Francisco, não, não, perdão Abaços Para! Nosso grande rio Abaços Gente, cadê vocês? Cadê meu cardume? Uma piranha só não faz verão. O que que foi? Multishow tá economizando e mandou o resto do elenco embora? Cadê vocês, gente? Vou pegar alguma coisa aqui pra beber. Gente... Mas só tem luz e fumaça. Tá parecendo o plano espiritual. Com licença, Ferdinando. E aí, Ferd? E aí, Thomas? Cadê Jéssica? Cadê todo mundo? Todo mundo, eu não sei, Jéssica, acabei de perder num bloco. Ela não tá em casa, não? O bloco da Estana Juras Cengas? É... Como é que você sabe que foi lá? Ah, porque ela se identifica muito com o público desse bloco, né? E ó, fica de olho, hein? Abre seu olho com Jéssica, porque ela sempre se perde no bloco. Ela fazia isso direto com o Michael. Como assim? Porque eu não entendi o que você quer dizer. Não, nada. Só soltei assim pra você. Caso você queira se vingar dela, né? Saiba que tem um bloquinho rolando lá na minha suíte master também. Você é um palhaço, né, Ferdinando? Eu não sou peixe palhaço, eu sou piranha! E você, tá vestido de quê? Ih, não deu pra sacar, não? Porra, dá uma olhada. Ah, faltou um detalhe fundamental, peraí. Turista cafona, velho. Gente... Acabei de pegar no meu armário, dei uma olhadinha assim e criei na hora. Maneiro, né? Gente... Rico não sabe se fantasiar, né? Impressionante. O pobre, quando quer fazer uma fantasia, meu amor, ele gasta o dinheiro todo. Ele faz uma escola de samba dentro da casa dele. Você não curtiu minha fantasia, velho? Eu prefiro você sem fantasia, no caso. Seria ideal uma coisa assim, minimalista. Tipo um Adão. Só com uma folhinha aqui, entendeu? O que você acha? Eu posso ser sua Eva. A gente pode sair e povoar o mundo assim no bloco, vamos? Irmão, vou te falar bem sinceramente. Sem igual de bloco não é comigo, não, velho. O que é um banheiro químico? Velho, festa pra mim, tem ar-condicionado, gente cheirosa, uma champanhe. Qualquer champanhe. Sendo francesa, eu não tenho frescura, não. Gente, que louco. Lá na minha suíte tem tudo isso, sabia? Tem uma sidra geladinha, tem ar-condicionado, tem tudo que você gosta, seu louco. Vamos falar comigo? Vamos aproveitar que a gente tá sozinho? Irmão, eu sou... Cresce e aparece, Ferdinando. Sobe de sidra? Eu quero champanhe francesa, irmão. Olha! All the world is waiting for you And the power you possess In your sanctity And you hold your life Yeah! Olha ela! Galgadota é diferente, né? Dona Ju, a senhora, a senhora, a senhora tá uma mulher, uma mulher realmente maravilha. Parabéns. Obrigada. Você é muito fofo. Ai, gente, um tempão que eu não brinco com carnaval, mas nesse meu ano sabático do Leblon, eu resolvi me permitir e eu estou amando. A senhora tá amando, Dona Ju, tá amando alguém? Alguém do Leblon? É rico. Dona Ju pegou alguém no bloco, botou a periquita pra dançar. Conta tudo, anda. Pode contar. Calma. Beijei muito. Mas olha, Ferdinando, vocês acreditam que eu beijei um cara sem nem saber o nome dele? É, porque assim, no meu tempo, as festas eram muito animadas, mas a gente perguntava o nome antes, nem que fosse pra passar o Bob Marley, né? Dona Ju, eu tô passada com você. Quando você começa a contar essas histórias, eu lembro que perto da senhora eu fico uma mocinha assim, indefesa. Ah, eu tenho muitas histórias. Tudo pra lhe dizer, no carnaval vale tudo! E aí, Dona Ju!